Você já jogou em algum game? E já prestou atenção no vilão? Afinal, quais são os 10 vilões mais famosos de todos os games? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu me chamo Gorty e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Top 10 Vilões dos Games, hein? Os games têm vilões sensacionais, vocês sabem disso. Alguns deles, inclusive, ficaram até mais famosos que seus protagonistas e eles têm diversos motivos para fazer o que fazem. Alguns até com motivos ótimos. Então, se você estava esperando um motivo para se inscrever no canal, o vídeo de hoje é esse motivo, hein? Então, senta aí e bora para o vídeo! Em décimo lugar, nós temos Dr. Ivo Robotnik, ou Eggman, do jogo Sonic. Alguns vilões merecem menções por serem persistentes. É o caso do Dr. Robotnik, ele não desiste. O personagem simplesmente não cansa de antagonizar jogos da franquia do Ouriço Azul. Geralmente tentando transformar toda a matéria viva em robôs e capturando as esmeraldas do caos. Mas o Sonic sempre dá um chute na bunda dele. Em nono lugar, nós temos Kefka Palazzo, do jogo Final Fantasy VI. Provavelmente, ele é o primeiro ou segundo melhor vilão da franquia de Final Fantasy. Kefka tem apenas o equilíbrio certo de insanidade, raiva e terror. Sua insaciável sede de poder o levou a envenenar o abastecimento de água de uma cidade inteira, matando centenas de pessoas no processo, destruindo o mundo depois e torturando sobreviventes ainda. Ele é facilmente o vilão mais sádico de toda a história dos games. Sinceramente, esse palhaço deixa Pennywise do filme It com inveja. Em oitavo lugar, nós temos Glado, do jogo Portal. Glado é uma vilã que a todo momento, durante o jogo, incita o jogador à vontade de sair do local em que ele está preso. E o mesmo é convencido pelo humor sádico e pela voz assustadora de Glados. Sendo esta uma das vilões mais conceituadas no mundo dos games, principalmente por ser somente um robô. Em sétimo lugar, nós temos Albert Wesker, do jogo Resident Evil. Ele é considerado por muitos o principal antagonista da série Resident Evil. Ele é conhecido pela sua força, mente danificada e, claro, pelos seus óculos de sol incríveis, né? Em sexto lugar, nós temos Bowser, do jogo Mario Bros. É um vilão básico, né? Que acompanhou várias e várias gerações de crianças que conheceram a saga de Mario Bros. até hoje. Evoluindo junto com elas e gerando nove edições desses jogos. Até hoje, o jogo do Mario é um dos mais vendidos de todos os tempos e quase sempre, com Bowser como seu principal vilão. Em quinto lugar, nós temos Nemesis, do jogo Resident Evil 3. Se você alguma vez já jogou Resident Evil 3, o antigo de preferência vai lembrar de Nemesis. Era só ele aparecer na tela que seu coração disparava, te dava um sufoco, uma tensão, uma ansiedade. Se você gastasse toda a sua munição nele, o desgramado simplesmente levantava de boas, como se nada tivesse acontecido e você mal tinha pra onde fugir. Mas você sabia que se ficasse parado, você ia morrer. Em quarto lugar, nós temos Mr. Bison, do jogo Street Fighter. Ele foi introduzido no Street Fighter 2. E ele era um cara meio ambicioso, né? Afinal, o que ele queria era só conquistar o mundo. E umas curiosidades sobre o Bison que talvez você não saiba. Ele matou o pai da Shulin e tentou fazer uma lavagem cerebral no Ryu também, pra absorver seus poderes. Mr. Bison realmente dava trabalho no fliperama, hein? E finalmente, em terceiro lugar, nós temos Shao Kahn, do jogo Mortal Kombat. Ele é um vilão lendário de um dos maiores jogos de luta de todos os tempos. Esse aqui já fez muita gente passar raiva jogando qualquer versão do Mortal Kombat que ele tivesse presente, né? Shao Kahn é geralmente o antagonista da franquia, sendo também a última e dificultuosa luta das torres. Nossa, isso é difícil demais. No segundo game da franquia, enfrentar o vilão era algo que fazia a mão desidratar em cima do controle de tão difícil que era. E finalmente, em segundo lugar, nós temos Sephiroth, do jogo Final Fantasy VII. Ele teve um passado banhado em glória, onde era considerado o soldado mais valioso da companhia elétrica Shinra. E depois ele passou a ficar um cara cheio de ódio no coração depois de descobrir a sua verdadeira origem. Ele, junto com a sua espada Massamune, é conhecido graças ao seu poder absoluto e aquela personalidade fria que dava a ele aquele ar de imponência e crueldade. Nossa, até hoje eu lembro quando jogava Final Fantasy VII e era muito maneiro ele. E só de lembrar dele, eu também lembro daquela trilha sonora, a One-Winged Angel, que é a luta final do boss contra ele. Nossa, que música top. Joga aí no Google e procura ela. Ela é considerada um dos melhores temas de todos os tempos quando o assunto é videogame. E finalmente, em primeiro lugar, nós temos Ganondorf, do jogo Zelda. Ganondorf é o vilão da maioria dos games da série Zelda. Conhecido por nomenclaturas carinhosas, como Grande Rei do Mal ou Lorde das Trevas. Ele tem uma lista imensa de coisas ruins que fez. Se eu fosse citar cada uma delas aqui, eu não terminava hoje. Ele geralmente, além de ter uma enorme habilidade com a espada, ele é detentor de uma magia absurda. E, em todos os seus planos, ele busca conquistar a Hyrule e conseguir a Triforce. Então, pessoal, por hoje é só. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e valeu!